Obrigada por ligar para a LC Soluções Empresariais e Contábeis, para falar com o Setor Pessoal Tecle 1, Setor Fiscal 2, Setor Contábil 3. Ou aguarde atendimento. Bem-vindo à Dedetizadora Hunter X. Em breve você será atendido. A Hunter X preza pela qualidade e profissionalismo em seus serviços. Utilizando fórmulas modernas e produtos de ponta, fazem de cada dedetização uma operação segura, causando menor impacto ambiental e promovendo a qualidade de vida nos locais dedetizados. Você ligou para a ALP Bordados, Tecle 4 para Administração, 5 para Produção, 6 para Artes, 7 para Recepção ou aguarde para ser atendido. A LC Soluções Empresariais e Contábeis nasceu em 2012 com o intuito de inovar, desenvolvendo soluções para seu negócio com agilidade através do uso inteligente da tecnologia. A LC procura sempre atender às expectativas dos seus clientes através do comprometimento com a excelência, sempre se esforçando para melhor atendê-los. Para maiores informações, acesse nosso site lcempresarial.com.br. Estamos transferindo sua ligação. Aguarde! Intercor Digite 1 para marcação de consulta e exame 2. Informação sobre entrega de resultado de exame 3. Medicina Ocupacional 4. Administração 5. Financeiro Ou aguarde o atendimento Você ligou para a Refrine Dentro de instantes, você será atendido Para vendas, digite 1 Oficina e Agendamento Digite 2 Financeiro Digite 3 Ou aguarde atendimento 3. Administração Cato